Estava pensando sobre isso, a Palavra de Deus. Você já parou para pensar que nós temos a Palavra de Deus à nossa disposição? É a Palavra de Deus. Aquela Palavra que disse, haja luz e houve luz. Aquela Palavra que diz, ó, ressuscita e o morto ressuscitou. Nós temos à nossa disposição essa Palavra. A Palavra de Deus. Você já pensou que maravilha, que privilégio nós podemos ter? A Palavra de Deus nas nossas mãos. Você sabe que existem ainda países que não têm liberdade para ter a Palavra. Que não têm, não é que não têm liberdade, não têm a Palavra. E quando há uma Bíblia na comunidade, onde se reúnem ali, é uma coisa assim, muito rara. E o que eles fazem? Eles dividem entre a comunidade e eles vão ficando cada tempo com uma página da Bíblia. Eu fico pensando quando aquele que fica com a genealogia, né? Mas, de alguma maneira, Deus fala ao coração e eles guardam essa Palavra, né? Como diz o texto, a Tua Palavra escondi o Senhor no meu coração. E eles guardam essa Palavra. E muitas vezes nós temos quantos exemplares da Bíblia em casa? Não é? Alguns que você nem leu ainda. Está lá. Ah, ela é bonitinha. Gostei da capa dela. Gostei da cor dessa dela. Ah, eu gostei. Não é assim? É? Só eu que tenho um monte de Bíblia em casa. Misericórdia. E aí a gente não tem noção, né? A gente tem noção, mas não valoriza. A Bíblia é a Palavra de Deus. E nós temos acesso a essa Palavra. Você pode se alegrar com isso? Amém? Vamos fazer uma oração? Amém? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã, onde podemos estar reunidos no Teu nome e queremos pedir a Tua graça e a Tua unção, Senhor, na administração da Tua Palavra. Tu sabes, ó Pai, como eu sou limitado, pequeno, que eu dependo de Ti, Senhor. Portanto, fala conosco, fala ao nosso coração, fala ao meu coração, Pai, através da Tua Palavra. Palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra ao Pai que penetra nos nossos corações, palavra que nos dirige, que nos abençoa, que nos dá ânimo, palavra que nos dá esperança, palavra que nos dá direção. A Tua Palavra, Pai, eu quero ser um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, usa-me, Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Fala, Pai, a cada coração, nós te pedimos, nós te clamamos, e pela fé, Pai, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. Se Deus permitir, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Eu queria falar sobre a Bíblia, né? Então, vamos ter que ler bastante. 22, vamos ler os primeiros versículos, 1 e 2. Diz assim, todos acharam? Segunda Reis, 1 e 2. Segunda Reis fica depois de Primeira Reis. Ajudou? Segundo livro de Reis, vamos falar de um menino que se tornou rei. Tinha Josias, oito anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaias de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 10, agora, do mesmo capítulo. Segunda Reis, 22, 10. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo, O sacerdote Eucías me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Vamos para o próximo capítulo? Segunda Reis, 23, versículos 1 até o 3. Segunda Reis, 23, de 1 a 3. Então deu ordem ao rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para os seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, e de todo o coração, e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Interessante que aqui Josias, um menino de oito anos, por conta da morte do seu pai, ele era o que seria da linhagem, o próximo rei, ele assume o trono com oito anos e ele começa a reinar trazendo reforma. Ele reformou o templo com 20 anos e com 26 anos nessa reforma do templo, imagina que o povo estava tão longe de Deus que o templo estava destruído e quando ele deu ordem para os seus oficiais reformarem o templo, acharam um livro. E era a Bíblia, era a palavra de Deus, eram as leis. E ele então, ele achou aquela Bíblia e ele então começou a colocar em prática tudo o que estava escrito no livro. E não, você lê o texto, você lê o livro, você percebe como ele se deu bem, porque ele fez uma reforma geral no país, na sua nação, e ele colocou a Bíblia como a regra e a direção daquele povo. E ele foi tremendamente abençoado, o seu povo foi tremendamente abençoado porque eles creram na palavra de Deus e colocaram em prática o culto ao Senhor, começaram a voltar a cultuar a Deus, voltar às práticas de que Deus havia ensinado o povo. E a gente me chama a atenção duas coisas. Primeiro, para a gente começar aqui, que a influência da sua mãe na vida espiritual de Jesus, ele tinha oito anos. Certamente, a influência era muito grande da mãe, porque fala aqui o nome da mãe, ou seja, a nossa responsabilidade como pais, você que tem filhos pequenos, a responsabilidade de ser um exemplo, de ser bênção, de ter um lar abençoado, de ler a palavra com seus filhos, de orar com seus filhos, ah, mas, poxa, me converti, meus filhos já são maiores, ainda há tempo de mostrar a fé que você tem, a responsabilidade da gente como pais, de homem e mulher de Deus. Estava saindo agora, vindo para cá, e a nossa vizinha estava dizendo que ia comemorar os 30 anos de casado, e a minha esposa falava para ela, hoje em dia, não é uma coisa comum, não é? E a gente conversava sobre isso, nós vamos completar a Góia de Janeiro, 31 anos de casado, e mostrar isso para os seus filhos, não é? O exemplo. E, certamente, o exemplo da mãe sobre Josias foi muito importante, porque, através do exemplo, esse menino, como rei, ele começou a buscar a Deus, ele viu, né, na mãe. Segunda coisa, que a gente tem que prestar atenção, o valor que ele deu ao culto, o valor que ele deu ao culto a Deus, e a palavra de Deus, fez toda a diferença. Sabe, amados, o valor que você der, que eu der ao culto a Deus, e a palavra de Deus, vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. O valor que você der a ir à igreja, a cultuar o Senhor, vai fazer toda a diferença. E, meu irmão, muitas vezes a gente está aqui na igreja, até entrou no horário, mas está longe. Meu irmão, é cultuar a Deus. Sabe o que é cultuar a Deus? É você chegar no início do culto, orar, é fazer parte do louvor, louvar o Senhor, exaltar o Senhor, levantar as mãos. Depois, no meio do culto, tem a comunhão, aquela coisa chata de falar para o irmão, vira para o teu irmão, diz que você o ama. Isso é culto também. Aí você vai, é chato, né, não conhece a pessoa do lado, nem conhece o direito, aproveita para conhecer. É gente boa, está na igreja, é gente boa, cumprimenta. Depois vem a palavra, então é culto. E aí, a gente fala, ah, não gostei do culto. Ah é? Não gostou? O culto não foi para você, mano. O culto é para Deus. Josias entendeu isso, que a responsabilidade dele cultuar, de preparar, ele preparou o templo, ele reformou o templo, porque no templo, eles buscavam ao Senhor. Amém? Então, essa responsabilidade de cultuar a Deus e de dar valor à palavra fez toda a diferença. Ele teve um reinado de paz maravilhoso, porque ele valorizou o culto a Deus. Ele valorizou a palavra de Deus. O que devemos saber sobre a palavra do Senhor? Então, eu queria falar alguns pontos para a nossa edificação. Lá em 2 Timóteo, 2 Carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz que toda, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Amém? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Todos acharam? Toda a escritura é inspirada por Deus. Para quê? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação e para a educação na justiça. Primeira coisa, a Bíblia é um livro vivo e sobrenatural. Ela é a mensagem de Deus para nós. Amém? A Bíblia fechada é um livro comum, mas quando você abre sobrenaturalmente, Ele, Deus, o que escreveu a Bíblia, o que inspirou homens para escrever essa Bíblia, fala ao nosso coração, trazendo o quê? Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Tive uma experiência, nem foi comigo, foi num grupo de WhatsApp que eu acabei lendo, de uma pessoa que falou que não ia orar pelo novo presidente. Não vou orar. E aí, se ela fosse ler a Bíblia, ela ia ver que tinha que ir orar. Porque nós lemos, lá em Romanos 13, lemos em Segunda Timóteo, que tem que orar. Como cristão, a gente tem que orar. É bíblico. Ah, mas não foi o meu time que ganhou, meu irmão. A Bíblia diz que eu tenho que orar. O Senhor colocou. Ah, não concordo. A Bíblia. A palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. É um livro vivo e sobrenatural que eu tenho que colocar em prática. Para ser abençoado, eu quis ler a história de Josias, porque o segredo do sucesso dele como rei foi ele ter reformado o culto e ter colocado a leitura da palavra como regra e como prática da sua vida. Segunda coisa, a Bíblia nos fala do único caminho pelo qual podemos nos salvar. É na Bíblia que eu encontro o único, não é um dos caminhos, não, queridos. é o único. Lá em 2 Timóteo 3,15 que diz o texto. 2 Timóteo 3,15 E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É nas escrituras que eu tenho conhecimento que fala do único caminho pelo qual eu posso ser salvo, pelo qual nós podemos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, por que a palavra de Deus? não podemos compreender a maravilhosa palavra de Deus enquanto não recebemos o dom da salvação. Então é tremendo porque quando você recebe a Jesus, quando você encontra Jesus, quando Jesus vem no teu coração, é uma coisa sobrenatural. Antes de ser convertido, eu li a Bíblia, mas eu não entendia nada. Eram histórias, mas não tinha sentido para mim. No dia que eu me converti, janeiro de 1981, na segunda-feira eu já estava entendendo a Bíblia, no sentido de já estava compreendendo o propósito de Deus para a minha vida. Estava lendo os evangelhos que eu tanto li, que eu tanto procurei ler e não entendia e era muito chato porque eu não conseguia entender aquilo. E aí a palavra porque o Espírito Santo de Deus está sobre você, então já não é uma leitura qualquer. Não, é a palavra viva, algo sobrenatural. Lá no Salmo 119, versículo 18, Salmo 119, 18, diz assim, Desvenda os meus olhos para que eu te contemple as maravilhas da tua lei. E é o Espírito Santo de Deus que vem desvendar os nossos olhos para a gente contemplar, contemplar, olha que coisa linda, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Glória a Deus. O que devemos estudar, que devemos estudar a palavra de Deus e escondê-la no coração para que não nos guarde, para que ela nos guarde do pecado. Salmo 119, 11, A tua palavra escondi, Senhor, no meu coração para não pecar contra ti. O que eu devo saber da palavra? Que ela me faz não pecar, ela me mostra o caminho que eu devo andar em não pecar contra ti. A tua palavra escondi, Senhor, no meu coração para não pecar contra ti. e também em 2 Timóteo 2,15 esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Amém? Procura apresentar-te a Deus como? Aprovado. como o obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Como é que é manejar bem? É assim? Não, é manejar no coração, na direção da tua vida, nas decisões. Meu irmão, como é mais fácil quando nós tomamos decisões segundo a palavra de Deus. E aí eu posso ter êxito nas minhas decisões. Quantas vezes, não, eu sou assim, o meu sangue é assim, eu tenho sangue espanhol, eu tenho sangue português, eu tenho, meu, tem sangue vermelho. não põe culpa nos seus antepassados, na tua família, não, da tua falta de paz, né, eu faço. Quando a gente pauta a nossa vida, segundo essa palavra, fica muito mais fácil, amém? Procura apresentar-te a Deus aprovado. É a Deus, queridos, aprovado. E se eu sou aprovado por Deus, certamente eu seria aprovado pelos homens, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. E se eu tenho a palavra de Deus como pauta, eu não tenho do que me envergonhar, porque eu manejo bem a palavra da verdade. Eu tenho que aprender também da palavra que nós temos certeza de que ela, a Bíblia, é a palavra de Deus, porque a Bíblia transforma as vidas daqueles que aceitam a Jesus como o Senhor e Salvador de que ela fala. Ela fala de Jesus, ela fala de transformação, ela fala de vida e ela transforma aquele que recebe esse Jesus. A Bíblia fala de um Jesus maravilhoso que muda a história de todo aquele que nele crê. A Bíblia fala de um Jesus que é o caminho, a verdade e a vida e quando nós nos encontramos com essa verdade, com essa palavra, a nossa vida é transformada. e nós podemos provar dela. Parece que eu estou chovendo no molhado, são informações que nós já sabemos, mas é só para lembrar o valor dessa palavra. Segundo a Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo é uma nova? As coisas velhas? As coisas velhas? E eis que se fizeram novas. Amém? Então nós somos novas criaturas em Cristo, Jesus, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu queria algumas coisas que é comparada à palavra de Deus. Lá em primeira, em Tiago, desculpa, Tiago 1,22, aqui é comparada a palavra. Tiago 1,22, aqui é depois de Hebreus, para ajudar, né? Tiago 1,22, diz assim, Tornar-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra de Deus é semelhante, é comparada à semelhança de um espelho. Quando você olha para o espelho, o que você enxerga ali? Bonitão aqui. Você, né? Eu me enxergo. E o que você enxerga? Você enxerga falhas, limitações, pecados, você enxerga quem você é. E a palavra, ela tem esse poder de ser espelho. Ela mostra quem nós somos. Pecadores, miseráveis, limitados, que precisamos de Deus. Mas ela também mostra que em Cristo Jesus eu sou vencedor. Ela mostra que crendo nele eu sou mais do que vencedor. Ela mostra que eu sou filho de Deus. Ela mostra que eu fui salvo, que eu fui limpo, que eu fui transformado. Ela mostra a realidade que sem Deus não vale o nada. Com Deus, nova criatura, cheio de esperança, cheio de fé, renovado para enfrentar as adversidades da vida. A palavra de Deus, segundo lugar, o que ela também apresenta, ela é comparada. Lá em Apocalipse 1, versículo 5, a parte B, Apocalipse, o último livro da Bíblia. Esse é fácil de achar, né, mano? Apocalipse 1, 1, 5, o finalzinho do versículo diz, eu acho que não é um 5, não. Eu acho que eu errei. Tito 3, 5, vai. Perdoa, irmão. Eu sou pecador. Tito 3, 5. Não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra é água, que lava. Amém? Então a palavra, ela tem esse poder de lavar, de regenerar. Nós estávamos sujos nos nossos pecados e delitos e o Senhor nos lavou. Tito 3, 5. Ele nos limpou, Ele nos deu uma regeneração, ou seja, o novo nascimento. Lá em Efésios 5, 26, a palavra de Deus diz assim, Efésios 5, 26. Para que se santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra é água. Água que lava. Efésios 5, 26. Nós fomos purificados pela lavagem da água. A água tem esse poder de lavar. Eu gosto muito de chegar em casa e antes de fazer qualquer coisa, eu gosto de tomar um banho. dia de trabalho, a primeira coisa, eu gosto de tomar um banho. Aí depois eu funciono para poder ajudar a patroa. A Mica não. A Mica gosta de chegar e já ir fazendo as coisas. Ela vai fazendo tal, ela é um motor. Eu falo, não, tenho que tomar meu banho. Tenho que, não é água regeneradora. Eu tenho que tomar um banho, senão não funciona, não tem jeito. E ela não para. Aí depois que ela faz tudo, ela vai tomar banho. Eu falo, não consigo, não consigo. Eu tenho que tomar banho. É coisa de homem, né? Coisa de ilusão. 1 João, capítulo 1, versículo 7, lá no finalzinho. 1 João 1, 7, ainda sobre a água, diz assim o texto, Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A água como aquela que lava, que purifica, purifica os pecados, purifica de toda a injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que a Bíblia é também, ela é fogo. Amém? Tem um irmão aí que ele, fogo, ele vive falando fogo. A Bíblia é fogo, Cláudio. É fogo. Sabe o que o fogo faz? O fogo ele consome a sujeira, as impurezas. O fogo, ele traz proteção. Quando o povo atravessou no deserto, tinha uma coluna de fogo à noite que trazia proteção, que os animais selvagens não chegavam porque tinha um fogo. O fogo trazia poder. E a palavra de Deus ela é fogo. É fogo. Lá em Jeremias capítulo 23, Jeremias 23, 29, a parte inicial do versículo, Jeremias 23, 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. Amém? A palavra do Senhor é fogo que ardendo em nosso coração nos aquece e destrói tudo aquilo que é impuro. O ouro, ele é purificado com fogo. Salmo 119, 111, é muito conhecido. Oi? Salmo 119, 11, diz, a tua palavra escondi Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso. A palavra de Deus ela é lâmpada. Eu falo muito esse versículo. Salmo 119, 5, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra, amados, como luz e como lâmpada, ela nos mostra como devemos proceder na nossa vida. Nos mostra o caminho para o céu. Aleluia! Me guia no caminhar e como eu devo caminhar. na China antiga, diz que os chineses quando eles saíam de madrugada para trabalhar, ainda estava escuro, eles amarravam lâmpadas nos pés para não pisarem no buraco, para não caírem e para espantar também animais selvagens, eles usavam lâmpada nos pés e a Bíblia ela é lâmpada, ela é farol, é farol de milha, que ilumina o caminho em que eu devo andar. Mostra qual o caminho e como eu devo andar nesse caminho. Porque se você anda no escuro, você vai certamente cair no buraco. Você vai entrar em alguma alguma armadilha, mas a palavra ela é lâmpada, ela é luz, ela ilumina, o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra também de Deus, lá em Efésios 6,17, ela é espada. Abra comigo, Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. A espada do Espírito que é a palavra de Deus. e como espada ela é viva e eficaz. Lá em Hebreus 4,12, ainda, vamos lá, amados, vamos ler a Bíblia. Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical, EBD. Amém? Hebreus 4,12. Estou falando muito rápido? Aqui falou tá, aqui falou não. Então, vamos lá. Hebreus 4,12, ainda na espada. Bíblia é a espada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é viva e eficaz. Ela é uma espada cortante que corta dos dois lados e ela penetra no coração. Ela traz discernimento de como eu devo viver de como eu devo agir. Ela entra profundamente dividindo alma dividindo medula dividindo ela divide as nossas vidas. Ela nos mostra a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E como arma a espada ela é uma arma de ataque. Você pode atacar o inimigo. Jesus quando foi tentado no deserto o diabo veio trazendo a palavra de forma distorcida e o Senhor Jesus ele se defendeu e ele repreendeu as astutas ciladas de Satanás com a palavra. A palavra tem esse poder meu irmão de atacar o inimigo. Ela tem um poder também de te defender de defender de decisões erradas como ela é lâmpada também para os nossos pés e luz para o nosso caminho como espada ela penetra no nosso coração e nos dá discernimento direção em como eu devo agir em tal situação nas decisões lá em casa no trabalho com os filhos com a esposa com o marido com os pais com a família com os irmãos nos negócios a palavra de Deus ela é espada viva e eficaz louvado seja o nome do Senhor. Teria aqui muitas coisas para falar da palavra por exemplo ela é alimento ela é pão lá em Isaías 55 10 não precisa abrir mas é pão e a palavra tem esse poder ela alimenta a nossa alma quantas vezes nós somos fracos nós estamos precisando de um alimento espiritual e a palavra ela vem e nos alimenta a palavra como alimento também ela é leite lá em 1 Pedro 2 2 é um leite que traz sustento para as nossas vidas que né é a minha esposa que fala nada como um cafezinho com leite para consolar para né aquele café com leite é um negócio né para quem gosta né mas um leitinho quente né aquele aquela coisa coisa de velho né leitinho quente e tal jovem gosta de coca cola né de não é de velho não é coisa de brasileiro né aquele leitinho eu já estou assim eu gosto de um leitinho e tal né com toddy também é bom quentinho amém a palavra de Deus é mel amém ela é doce aos nossos lábios é alimento é alimento é alimento e na verdade amados a palavra de Deus é um banquete para as nossas vidas quando nós sentamos para ler a palavra para meditar na palavra é um banquete nós nos alimentamos dessa palavra nós somos abençoados por essa palavra como falamos ela é luz ela é lâmpada ela é espada ela é fogo ela é água ela é o espelho às vezes a gente está não, eu estou com razão eu tenho razão eu tenho razão eu tenho razão até que você vai na palavra e você percebe que você não tem razão e aí a palavra te dá a direção e aí você pode tomar a decisão correta aí você passa por cima né você olha no espelho que é a palavra e você olha meu, eu estou errado e a palavra te dirige e aquilo que está tudo destruído às vezes no relacionamento está uma bagunça não tem saída aí a palavra te traz a reflexão espelho aí você olha espelho, espelho meu existe alguém tão confuso como eu aí a palavra tira a confusão aí você não está enxergando direito está meio, está tudo embaçado ela é luz ela é lâmpada ela clareia e aí você entende e ela te dá a direção e aí você está todo sujo pisou na bola se sujou foi na lama aí vem a água a palavra é água e ela lava você dá cabeça aos pés ela te purifica ah, amado essa palavra é um banquete e aí ela traz o alimento para a tua alma e como conclusão eu queria trazer uma palavra de Jesus lá em Mateus capítulo 7 eu acho que eu já preguei esse texto umas 100 vezes porque sempre Deus fala comigo nesse texto Jesus está voltando do sermão do monte momento muito especial eu aconselho você sempre que puder leia os capítulos 5, 6, 7 de Mateus que é o sermão do monte ali traz a base da vida cristã como ter uma vida dentro da vontade de Deus ali tem tudo meu irmão e aí Jesus está voltando do sermão do monte e ele traz um ensino maravilhoso um ensino para a vida toda que na verdade é a conclusão do sermão do monte ele fala sobre os fundamentos fundamento da vida fundamento da vida cristã e tem a ver com a palavra eu queria terminar essa palavra com esses dois fundamentos provavelmente você já conheça esse texto mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã a palavra de Deus ela fala sempre ela não volta vazia e diz assim Mateus 7, 24 todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína conclusão do sermão do monte Jesus ele faz uma comparação eu quero comparar aquele que que ouve essas minhas palavras e as pratica não é simplesmente ouvir a palavra não é simplesmente estar no culto que bom que você veio no culto mas é estar no culto cultuando a Deus é é aquele que ouve mas pratica eu entendo como praticar o viver nas decisões no dia a dia nos apertos nos momentos difíceis quando vem aquela enfermidade quando vem aquele aperto financeiro quando vem aquela desilusão amorosa quando vem aquela traição é ouvir a palavra mas praticar é colocar ela em prática e o Senhor Jesus está dizendo que olha esse que faz isso que ouve pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua vida aqui está falando sobre casa mas é a sua vida edificou a sua casa sobre a rocha e a rocha é Jesus meu irmão e quando nós edificamos a nossa vida sobre a rocha é o seguinte é viver o que nós ouvimos é viver a palavra é ser homem é ser mulher de Deus e a cada culto cada pastor cada pregador que traz a palavra o Espírito Santo de Deus ele tem o objetivo nos aprimorar nos abençoar e quando eu ouço essa palavra e eu pratico eu estou edificando a minha vida sobre rocha e o Senhor está dizendo o seguinte porque vai cair a chuva os rios vão transbordar os ventos vão soprar as lutas virão sobre a tua vida mas se você estiver firmado na rocha se você é um ouvinte um praticante da palavra você vai ficar firme vai balançar mas não vai cair porque você está firmado na rocha você vai ficar triste com a desilusão amorosa você vai balançar com a traição porque por incrível que pareça só trai você quem você confia porque se você não confia se não é amigo não é traição vai te balançar você vai ficar moído a enfermidade vai vir as mal notícias virão mas você vai estar firmado na rocha na rocha e não vai cair mas o texto bíblico diz que aquele que ouve essas minhas palavras as mesmas palavras mas não pratica será comparado a um homem imprudente insensato que edificou a sua casa sobre areia aqui ele está falando de dois irmãos que construíram casas com o mesmo tijolo com o mesmo material a mesma forração telhado a diferença foi o fundamento um teve que ser profundo cavar deu trabalho teve que buscar a Deus teve que orar teve que pôr em prática a palavra teve que matar do seu próprio eu foi mais difícil provavelmente essa construção demorou mais o outro foi mais não foi profundo né foi vaso vazinho não não foi até lá embaixo talvez você viu uma vida oh meu você é muito você leva muito a sério as coisas levou de boa diz que o mesmo vento que bateu sobre o que estava sobre a rocha bateu no outro a chuva também caiu sobre o outro os rios transbordaram sobre o outro só que ele não estava firmado na rocha ele ouviu mas não praticou às vezes eu falo para os adolescentes sobre esse texto é como se a gente fosse num banquete e nós sentássemos na mesa para comer a mesa está posta só que aí já não estou afim de comer aí todo mundo come aquela comida gostosa e tal todo mundo sai satisfeito e você sai aí cheguei em casa aconteceu isso com meus filhos a gente ia em festinha e os moleques iam para a festa só para brincar pulava corria não é assim falando os brinquedos ainda mais hoje os buffet que tem tem brinquedo tem aqueles brinquedos espaciais a molecada fica doida e cheia de comida salgadinho tem mistinho tem não sei o que tem refrigerante tem suco e os caras querem brincar querem brincar querem brincar então os meus já saem de casa o seguinte vai brincar mas tem que voltar para comer porque chegava em casa lá meia noite estava com fome mas miserável você estava numa festa um buffet o convidado pagou uma nota porque é por cabeça que paga em buffet você que já organizou festa e você não comeu amados nós somos num banquete amém a palavra está sendo servida o garçom é meio atrapalhado mas a comida é boa amém a comida é de boa qualidade a comida alimenta a comida fortalece a comida traz paz traz esperança sabe que eu já fui garçom né mais ou menos o meu pai é garçom profissional e ele me levava para me ajudar mas eu já aprontei cada uma e eu eu fui já já derrubei bandeja derrubei derrubei bebida no vestido da mãe da noiva meu pai falou não filho vai vai seguir outra profissão melhor meu querido aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica o texto diz todo aquele pois todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha vamos ser prudentes feche teus olhos abaixo tua cabeça eu creio que Deus falou com você de alguma maneira e naquilo que Deus falou com você ou será que você ficasse em pé no teu lugar será que você colocasse diante do Senhor a tua vida eu sei que você como a palavra é um espelho se pudesse se enxergar dentro de você você possa fazer uma pergunta que eu também quero fazer a mim mesmo como vai a minha vida com Deus de que maneira eu tenho levado a sério o culto a Deus e a importância da sua palavra no meu dia a dia aquele rei ele era um garoto mas ele teve o ensinamento da sua mãe e com 20 anos ele terminou a reforma do templo e com 26 anos ele achou o livro e ele quis ler o livro e ele pautou o seu governo no culto a Deus e na leitura da palavra ele teve grande êxito e o Senhor Jesus ele vem trazendo a conclusão do monte do sermão do monte dizendo que se eu for um ouvinte praticante dessa palavra a minha vida vai estar firmada na rocha e pode vir ventos os rios podem subir a chuva pode cair o temporal pode vir as desilusões as lutas as perseguições mas eu estarei firmado na rocha eu não vou cair porque o Senhor é comigo aleluia como vai a minha vida com Deus coloque diante do Senhor a tua vida querido querido Deus e Pai eu quero apresentar cada irmão diante de ti eu me coloco junto com eles Senhor eu quero ser um instrumento nas tuas mãos como o ensino do Senhor Jesus nós queremos ser Senhor ouvintes e praticantes dessa palavra e diante das decisões diante das pressões das lutas das dificuldades diante até do momento bom da alegria eu possa pôr em prática essa palavra porque ela é lâmpada para o nosso pé ela é luz para o nosso caminho aleluia a tua palavra é alimento que alimenta a nossa alma a tua palavra é espelho que mostra a nossa limitação sem o Senhor mas como espelho ela mostra que em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo como espelho ela mostra que eu sou uma nova criatura que eu sou filho de Deus e que nós temos acesso ao trono da graça no nome de Jesus aleluia te adoramos pai te adoramos Senhor que a tua bênção seja sobre cada vida e que a nossa vida possa estar firmada na rocha possamos ser ouvintes e praticantes da tua palavra Senhor nós oramos nós te agradecemos no nome de Jesus amém amém glória a Deus glória a Deus amém queridos Deus te abençoe em nome de Jesus